Música Nós temos que descobrir um segredo da Sweet Bell Pra depois usar contra ela, pra ela nos deixar em paz Eu quero saber se vocês sabem algum segredo da Sweet Bell Você conhece algum segredo da Sweet Bell? Ela fez isso mesmo? É, mas uma TV quebrada não é tão ruim quanto... Tietchan, contou isso! Contou o que, Felipe? Ah, nada, nada, nada Boa, galera Ai, tô morrendo de fome Ai, isso aqui tá muito bom Chá em ar, amor Ai, oi Sweet Bell, o que você quer? O que é isso que você tá comendo? Ah, é um pedaço de pizza, não tá vendo? Peraí, não me diga que esse é o pedaço de pizza que eu guardei pra comer mais tarde Ah, depende Ele estava num pratinho dentro da geladeira com o bilhete escrito Não mexa, shiny armor? Esse mesmo Ah, então eu tô comendo ele mesmo Ah, shiny armor não é justo, você sabia que eu tava guardando isso pra comer mais tarde Ai, eu vou contar tudo pra mamãe Vai em frente, daí eu conto pra ela aquele negócio que você tava escondendo Você não ousaria Duvida? Oh, mãe Não, 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 não O que foi, shiny armor? Aconteceu alguma coisa? Bem, é que a Sweet Bell A Sweet Bell o quê? Eu resolvi dar o último pedaço da pizza que eu tava guardando pra ele Porque você sabe como eu sou carinhosa, não é? Ah, tá, achava que você tinha aprontado algo Ai, a minha filhinha, solidária como sempre Tá resmungando por quê? Você sabe muito bem Desde que vocês descobriram esse meu tal segredo, eu não tive um momento de paz nessa casa Pois sempre que eu quero fazer alguma coisa, vocês vão lá e usam o meu segredo contra mim É, mas você não pode esquecer que você também fez isso com a gente Só estamos, digamos, te dando o troco Ai, ai, essas compras foram um máximo, né, Sweet Bell? Claro, né, eu que tive que carregar essa sacola pesada Ai, Sweet Bell, pare de reclamar e abra a porta Ah, Harold, abre você Porque eu tive que vir do shopping até aqui em casa com essa cesta pesada Ah, tudo bem, se é assim, então eu mesma abro a porta e eu vou lá contar pra mamãe que você... Não, 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 não Aqui, ó, aqui Prontinho, pode entrar, vai Ai, obrigada Finalmente um descanso E não deixe a minha cesta de compras aí fora Ai, eu não aguento mais carregar isso não, eu vou sentar Ai Aham Aham O que foi, Barry Shine? Eu preciso que você vá num lugar para mim Onde, na farmácia, para essa sua tosse? Aham, aham, você tá engraçada Não, eu quero que você vá lá na sorveteria pra mim E traga uma taça de chocolate e um sorvete de casquinha de pistache Ah, Barry Shine? Pelo amor de Deus, eu acabei de voltar do shopping com aquela metida da Harriet E você ainda quer que eu vá na sorveteria? Ah, tá bom, então eu vou perguntar pra mamãe se ela pode me levar Eu vou aproveitar e vou contar pra ela que... Não, não, não precisa, não precisa, não precisa Pode sentar de novo que eu vou lá comprar o seu sorvete Ai, eu não quero nada daquela sorveteria aqui da rua Eu quero naquela... Ai, qual era mesmo o nome daquela sorveteria? Ai, a sorveteria da Buttercream Você tá de brincadeira? Esse negócio é lá na ponta da cidade Vai demorar praticamente o dia inteiro pra eu chegar lá Ah, mamãe... Não, não, não tem problema É, eu tava precisando fazer exercício físico mesmo Já vou indo Pronto, já voltei Ai, finalmente Cadê os meus sorvetes? Calma aí Aqui estão, do jeitinho que você pediu Uma casquinha de pistache e uma taça de chocolate Ai, sua tonta Ei, por que você fez isso? Por que eu não quero mais sorvete de pistache? Eu vou querer um picolé Mais um daqueles de baunilha Bem trufado, sabe? O quê? Mas aquele negócio é super caro Eu não tô nem aí Vai logo! Ai, tá bom Aqui está o seu picolé Ai, eu tô morta É, pode jogar fora Eu não tô mais com fome O que você disse? É que você demorou tanto pra trazer essa porcaria de picolé Que eu já me contentei com os outros sorvetes que você trouxe antes Então, pode jogar fora Ai, você precisa ver o que tá escrito na página 71 Ai, é, deixa eu ver Essa noite eu tive um sonho que eu beijava o... Que risada são essas? O meu diário? Ah, foi toda a ideia da Moonflower Eu não tenho nada a ver com isso Moonflower? Eu vou... Vai o quê? Eu vou... Eu vou contar pra mamãe É isso Ah, é? Se você contar pra mamãe isso Eu conto pra mamãe aquilo que... Ai, já até sei o que você vai dizer Ótimo, então você já está avisada Então... Ah, olha esse Eu caí do palco da escola quando eu fui me apresentar Ai, meu Deus, Sweet Bell Você não cansa de passar vergonha, não? E você não cansa de me encher o saco? Ai Honestamente Desde que você descobriu qual é o maior segredo da Sweet Bell A gente tá vivendo uma vida de luxo Sim Ela é basicamente a nossa mini empregada Ai, esse nome é muito engraçado Ai, que raiva Que ódio Ah, Sweet Bell Que foi, mãe? Que isso, menina? Que falta de educação é essa? Tem alguma coisa que você queira me contar? É, Sweet Bell Tem alguma coisa que você tem que contar? Ou nós que vamos ter que contar? Não é na dica de nada, mamãezinha Eu só estou de mau humor, sabe? Ah, tá Sei como é Bom, vou no mercado Você vai ter que ficar um tempinho com seus irmãos Tchau Peraí, mãe Peraí Bom, agora que a mamãe saiu Bem que você podia dar uma lavadinha no box do banheiro, né? Com todo prazer Irmão Ai Oxa, minha irmã Nossa, melhor a gente parar enquanto ela ainda tem paciência O que você quer dizer com isso? Bem, é que alguma hora ela vai acabar tendo um colapso E vai saber o que ela pode fazer Ah, seja lá o que ela queira fazer Ela não vai conseguir Porque nós temos o segredo pra usar contra ela É isso que me preocupa Prontinho Eu já lavei a privada Desentupi o ralo da pia E lavei todos os pratos Harold, por acaso você já desentupiu o ralo da pia Como eu tinha pedido pra você fazer ontem? Ah, é claro que eu fiz, mamãe Mas eu... Shhh E quase que eu ia me esquecendo Eu resolvi lavar aquela pilha de pratos que estava em cima da pia Há quase uma semana, acredita? Há, minha filha? Isso é ótimo Shuchibu, por que você não é prestativa que nem as suas irmãs? Você não faz nada nem de ficar na cama mexendo no celular É, mamãe, você tem razão Bem que a Shuchibu podia arrumar nossas camas, né? E ela também podia lavar nossa roupa, né? Ah, já chega, eu não aguento mais Olha, mãe Sabia que esses seus filhos perfeitinhos esse tempo todo estavam me manipulando só pra fazer as tarefas deles? E por quê? Porque senão eles iam contar pra senhora que eu estava jogando a sua comida fora Só pra poder emagrecer e participar dos concursos de beleza Pronto, finalmente contaram Estão satisfeitos? Ah, Shuchibu... O quê? Não era esse o segredo que a gente estava guardando Na verdade, o segredo que a gente estava guardando mesmo Era que a gente descobriu que você tinha batido numa menina da escola E que você sempre dá uma de valentona lá Então, sobre esse negócio da comida A gente nem tinha ideia que você tinha feito isso É... Ô, mãe Isso aí que você acabou de escutar Então, vamos fingir que eu nunca disse isso? Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Como você já deve ter percebido Nessas últimas semanas eu não tenho gravado muitas mini curtas Porque elas não batem muita visualização E eu estava meio desanimada Mas eu finalmente trouxe a parte 2 desse vídeo aqui Que já tem um ano que eu postei ele E desde que eu postei esse vídeo Muita gente veio me perguntando qual era o tal segredo da Sweet Bell Que fazia parte da história do vídeo E aqui que eu trouxe para vocês Para matar a curiosidade de uma vez, né, gente? Mas então, tchau Até os próximos vídeos Adiós